E aí Samamba, beleza? Sim Vamos fazer o que agora? Pegar bichinhos Vamos fazer o que agora? Ai, ela mexe demais, eu quero colocar bicho aqui Não tá entrando não? Não, ela mexe muito Pai Entrou Vai tirando esse barro do front Vou pegar o bumbum Ele abre Ele tá vivo, não tá morto não Ele quer dormir Ele abre 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 Mas o tamanho é velho demais, ela deve partir. Ela é de coisas várias aí. Que loucura, gigante, ó. Mas ela não tá presa. Olha o tamanho. É. Eu acho que ele vai querer pegar o buchinho com a gente. Ajuda a gente, né? É. Vamos lá, vem Samuel. Fica desse lado aqui. Uau, essa é uma milagre. Olha o papo mosca aqui. Tchau. 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 E aí Samuel, vamos devolver os bichos? Vamos? Olha, a minhoca está quase saindo. Ih, é. Vamos devolver os bichos? Sim. Olha o baratinho ali. Você pula o baratinho? Sim. Olha o baratinho ali. Tchau. Devolveu o filho? Sim. Ah, beleza? Sim. E como a mosca foi embora? Vamos lá para a mosca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto